Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai jogar o motor do Riva no quadro, é isso né Guilherme? Ainda bem que no quadro você falou que ia jogar o motor, eu achei que você ia jogar fora. Joga fora o motor? Pô, o povo não tem paciência né, acabou de finalizar a afã e no vídeo da afã os caras, cadê o motor do Riva, cadê o motor do Riva? Tá certo, calma rapaziada, eu apoio todo mundo aí, tem que mudar mesmo. Ah então agora você vai se arrombar agora, vai pegar sozinho, o motor já vai gravar o que dá peso, rapaziada, olha o motorzão ali ó, o motorzão tá aqui, ele tá com sono, tá deitado, tá dormindo, tá descansando, ele é cansado, acabou de chegar de viagem, rapaz do seu, você parece também cansado, tá com preguiça de pegar o motor? Tá nada, só falar a hora do vídeo aí que você mete pau aqui, peraí, 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 primeira coisa, vai caber? Não sei, sabe o que vai caber rapaziada, olha o que é isso aí, a CB300, nossa CB300 tá jogado aí mano, ia, primeiramente vai ter que mudar a cor, depenar o bagulho, não ia em frente da moto, fazia em frente mano, tá, mandou pintar o kit, manda, ai mesmo tá pintando o caralho, as bananinhas, Então vai, trocar pneu, trocar esse pneu aqui, esse pneu aqui, tá, tá legal não, hein, pintar as rodas, o kit já tá pintando, mano, sabe que vai caber? Ah, vamos ver, vamos botar pra arrombar, vamos arriscar algo. O que? Não, eu não seguro não, seguro. Não, 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 mas se vocês não querem esse carro, aí vocês... Não, não, eu seguro aqui, vocês veem. Esse carro, faz assim então, no próximo vídeo vocês vão ver nós colocando o motor de carro, que no vídeo você acaba por aqui. Só isso, você acabou, viu? O pai, o nego vai entrar no seu Instagram, vai te falar, vai moer, vai moer, fala nisso, segue no Instagram lá. Joguei em pó, hein, por isso aí. Ô! Vamos jogar em pózinho aí, quem ganhar? Então vai, vamos, 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 vai, 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 peraí, como que é? Joguei em pó, não joguei em pó. Pra quê? Pra, vai pegar o motor. Ah, mas eu sou câmera, homem. Ah? Um vai ter que se arrombar, um vai ter que se arrombar? Vai. Não, dois vai se arrombar e um vai ficar na mamaca? Não. Um, 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 um. Não, um não, tem que jogar em dois, hein? Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu não conheço, joga aqui. Vai, 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 peraí, é joguei em pó? Joguei em pó. O que, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer papel. Eu vou fazer papel. Eu vou fazer tesoura, então. Não vai. Não deu nada. Vai, de novo. Você é puro aí, mano. Não deu nada. Não, 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 a pedra foi no papel. Não, mas aconteceu nada. De novo, de novo. Vai, de novo, vai, vai. Nossa, isso aqui lá mesmo, mano. Três mãos feias da porra. É... Perdeu. Eu sei. Pesou no seu. Pesou no seu. É que dó de barriga, né? Eu vou jogar sozinho no quadro? Não, vamos ver, vamos ver. Ai, mas eu vou ficar olhando. É, ué? Mano, eu não aguento não, filho. Não, vamos ver, vamos ver. Eu botei essa. Essa eu quero ver, mano. Vamos ver se você consegue pegar. Pode tirar a camiseta? Pode. Pode tirar esse negócio daqui, né? Pode. Homem do céu. Quero ver mesmo, seu cara. Mano, mas esse motor, será que vai caber lá, certo? Não sabe. Não sei nem que pilado que entra. Tá a piseira, puta quebra. É, filho. Nossa, o que é isso? Abongar aqui, não vai quebrar a força. O bagulho é pesado, filho. Peguei, rapaz. Você não pegou ele ainda, né? Não peguei ainda, não. Então, essa vai ser a sua primeira vez, vamos ver. Tá dando calor de ver ele, gente. O motor de tu e você entra por esse lado, mano. Nossa, mas esse cara vai deixar cair o motor no chão, velho. Tá pesado, Henrique? Calma, calma. Gostoso, né? É, filho. Gostoso, né? Vai, filho. Vai, tá bom. Pô, é pesado? Nossa senhora, ei quero. Mas sabe por que, que é pesado? Porque não é leve. Porque é dois motores. Não, é um motor e meio, de verdade. Ai, cara, esses caras, eu vou falar, gente. Agora, como é? Rapaz, o bronquitão é essa porra, hein? Nossa, cara. Tem dois caras, mas esse motor lá sozinho tem que ser o... Foi o mobcat. Rapaz. Nossa, vai cabecar aqui mesmo, papai, mano. Ah, o Riva falou que vai. Rapaziada, o Riva falou que ia caber, mano. Acho que vai caber sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio aqui. Isso é uma moto. Pronto. Pronto, tá? Não, é assim, ó. É torno aí? Não, deve estar torno. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá colocando o rato já? Rapaz, mas rápido se fosse... É só colocar os para-sujo. Ô, meu Deus, para-sujo. Mano. Tá bom o jeito aí, cara. Ô, até que entrou fácil. Mas é bom, meu amigo. Ah, a parte de trás aqui, deu um sortinho. Uhum. Cabeu? Cabeu. Nossa, e a frente aqui, vai ter que fazer o... Ah, aqui, né? Bateu até aqui atrás. É, o... Vai ter que alongar um lado só. Só o lado de lá, né? É. Vai ter que fazer o alongamento. Olha, passou o para-fuso, fazia do lado. Muito, meu Deus. Não, se fosse um injetado, é só colocar o TBI de pau. Ou se fosse numa twister, é só ligar... É só ligar o Chico. Infelizmente... Não vai dar para ligar nesse vídeo, cara, por causa do chicote, mano. Vai ter que passar o chicote? É. E os caburamentos. Vixe, vai ter... Não, chicote, peraí. Caburador, lá para o doito isso, neguinho. O que você acha? Ah, mano. É... Ou colocar um só de falco. Ah, não. Vai ter... Não vai ter espaço aí. Ô, louco, filho. Não dá certo, player. Um só de falco. Isso não é para o XR650 aqui. Abandona aquele caburador, mano. Que abandono? Eu paguei mil reais de caburador. Ah, não. O 650. Achei que era o... O 400. O 400. E 400? Eu vou pôr na minha moto, filho. Então, aquele caburador para andar na gasolina, hum, é complicado, hein? É, né? Troca a sede. É, tem que refazê-lo. Põe álcool, filho. Bacuí, você bota uma moto no álcool. Ah, mas o negócio é gasolina, mano. Não é gasolina, só o que tiver reguladinho. Gasogalina, mano. Ah, mano. Ó, como é que tá bom? Um de falca aqui dorme, mano. Dorme. Certeza? Não vira, pô, dois caburadorzinhos? Não vira. Dois... Um de falca. Eu tô confundindo já. Um de falca aqui, você vai ver. Vai ficar bom, mano. Certeza? Vai ficar bom, mano. Ó, lenta, tudo. Agora, dois caburadores para sincronizar os dois, mano. Fala aí, calma aí. Vai dar um trampinho. Vamos fazer o sincronamento. Só se pegar dois de ICB450 e só plugar pra cá. Se arrumar dois. Onde vai arrumar? Arrumar tudo velho, não. Porque lá é tudo velho. Tudo podre. Vamos pôr um de falca mesmo, então, mano. Então, é mais negócio. Faz um Y. Na hora que fica lá, fica que sair. Eu subo lá e faço um comendo. De alumínio? Então demorou, rapaziada. Vamos usar então o caburador de falca. Então, então aqui é só isso, né? Não, agora aqui na frente, calma aí. Dá um analisado aqui que a gente vai ter que fazer. Vai ter que ser lá na solda, lá agora. Você vai fazer o... Aqui, ó. Vou ter que fazer uma chapa aqui, ó. Uma chapa pegando aí. Ah, você vai soldar no quadro a chapa já? É, porque a chapa, ela é soldada no quadro. Porque nós temos que cortar daqui, né? Entendeu? Ah, entendi. Você já cortou pra colocar o motor aí. É, o neguinho cortou ela aqui. Ah, entendi. A original. Porque ela ia pegar aqui no meio, entendeu? Mano. Ou essa moto aqui vai dar pra andar na rua, tranquilo. Porque essa aqui nem parece que é dois motor, mano. Não mesmo. Ele só fez o alongamento pra cá. Eu tô me ansioso pra andar nela do que eu tava ansioso pra andar na Rorte. Você não indica algum carburamento, cocômetro ou... Ah. Na hora que você fala alongamento é uma palavra normal. Normal. Aí, tipo... É, fala, mano, onde tá o erro do bagulho, ele não tá. Ó. Que da hora, né, mano? Eu quero... Mano, cadê a bobina dessa moto aqui? Ah, ele vai ter que ir. Vai ter que adaptar a outra, mano. Eu vou tirar chicote já. Já tira esse chicote já. Já tira esse chicote daí já. Pô, eu tenho que colocar a bobina de virago, não vira? Bobina de virago? Vamos ver. Porque ela funcionou em uma só. Já vamos tirar fora esse... Não, a bobina de virago é duas bobinas, fi. É dois cilindros. Aqui tem que ser duas bobinas. Não é. É duas bobinas. Não, aqui tem que ser duas bobinas. Então, lá na virago é duas bobinas. Bobina já, entendeu? Duas bobinas? É, duas bobinas. É duas bobinas com dois carros. Não, é duas bobinas. É duas bobinas separadas. Ah, ah. Então, ele dá na mesma. É, dá na duas bobinas. Como assim, não é para o do 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 titan? Não é amenaçado, não dá? É. Não é o do do titan. Ou seja, deu na mesma. Não, dois com dois é vinte e dois Vocês não sabem somar? Então rapaziada Essa moto que a gente vai ter que levantar ela Praticamente do zero Que a moto tá abandonada Só que o kit tá quase pronto Esse kit, mano, é cor inédita É uma cor... Não tem, mano Mas só tem coisa Esse motor não tem em nenhum lugar Só aqui, mano Ah, tinha e tinha lá no Rio Agora tá aqui Se tiver outro, vai tá em outro lugar, né? Não tem como esse daqui tá em todos os dois lugares Desafiado? Olha que é a fita Ah, ele tá com um corrente de um alemã, né? Ele vai fazer um corrente de um alemã? Nunca andei, mano Morava no sítio, caralho Mori a vida inteira no sítio Eu não sei se eu sinto dó ou se eu sinto... Ah, eu morava no sítio Eu morava no sítio até os 16 anos, mano Você nunca morreu no alemã? Nunca andei Nunca andei, nunca andei Nunca, nunca Alô? Que? Ah, o Riva? Oh, o Riva O que tá acontecendo aí? Se... Rapaz, ele tá pedindo pro... Entendeu? Ele tá pedindo pro... Pro Ganso fazer o escape daqui O que você acha? Pro Ganso fazer o escape? É É, vai ter que ver com o passo, né? Vou falar com o Ganso Vou falar com o Ganso Demorou, Riva? Um abraço, meu querido Tá aqui gravando o vídeo Beleza, demorou Hoje mesmo já vai tá online Demorou? Falou, meu querido Abraço Mas como que você tá falando Que esse larané tocou? Ah, ele me ligou aqui agora Acabou de tocar, eu atendi, mano Mas que esse larané é o meu? Nem, mas... Rapaz Mas que esse larané é o meu? Aqui esse larané é o meu Ele só atende com a minha digital, só Não, ele nem é seu Não atende com a outra digital É o meu? Não, o meu tem o Goku Se tiver o Goku aqui atrás É o meu, ó É o Goku Ó Ah, tá aí, é o seu Ah, pá o Goku aí, moleque Cê é louco, tio Então, então, rapaziada A galera gostou do vídeo de meia hora Entendeu? É bom, até Porque, tipo assim Dá tempo de pegar uma pipoca Sentar no sofá Né? Né? Não, mas como vai ser Coisa aqui Que, tipo assim O Cauê tá com bastante serviço ali Não vai dar pra ele fazer Tudo isso agora Parar Nesse exato momento do ato O ato do momento O ato do momento Então, ó Próximo vídeo Então já vai tá o motor fixado Tudo bonitinho Chicote já passar Ah, o próximo vídeo já é pra ligar o ato, mano Já vai tá com chicote tudo O Y1 O Y1 O próximo vídeo tem que ligar a moto Tem, demorou Próximo vídeo A gente só veio trazer pra galera Porque tava todo mundo perguntando o motor do Riba Então, a gente jogou no quadro Porque teve um compromisso com o pessoal aí Tem que cumprir, né? Fechou Eu vou fazer um carrozinho alemão Então, a gente tá sabendo que a gente é alemão Então, mas eu não sei nem fazer, mano Ah, eu já Quantos dedos eu já perdi? Não tem mais nem dois Você sabe fazer carrozinho alemão, Nenhi? Sei, ô, rapaz Não, então você sabe fazer um pra mim, mano O que? Eu não sei fazer Eu nunca nem andei Você se arrobe Você se arrobe pra lá Como que não vai fazer com você esse ônibus? Vou lhe dizer uma coisa Eu não tenho que comprar um, não? Ah, comprar um, não se conta Você vai dar pra você Você vai dar pra mim Vai, alguém vai sabotar alguém Ó, a competição vai ser o seguinte Vai correr Competição Velocidade Ganha uma moto Quem tá lá, velocidade É E depois vai ter uma corrida Do que? De drift E aí eu ir de corrida Do marco, ir pra aquela primeira Vai dar Cairo, mano? É, pode dar Vai dar Corrida Seu carinho foi o melhor Mas você vai dar uma Nessa ideia Vou dar uma linha de cerâmica Com pistão Eu gosto dessas Se eu dobrar com você Eu tô dobrado Eu também quero Beleza Aí sim, fechou Então, rapaziada Ó, eu falo que isso vai ter um É, cara Tem que é Fala da máquina de grau Lá, que vai dar prazer Lá, a máquina de grau Ô, você já viu aquela máquina de grau? É, pra treinar Pra aprender a empinar Pra aprender a empinar O cara ia ver uns vídeos lá E falou Vamos fazer? Vamos fazer Vocês sabem empinar Eu não sei, cabelo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você que vai empinar Pai, eu também Pai, eu também Pai, eu vou as horas Você vai me empinar Você vai me empinar então Cachor louco, cara Cachor louco Cachor louco Cachor louco Cachor louco Capazesado, então Não fique bravo não Porque se não é Fazer esse tempo aqui Vai demorar um caralho Então, deixa um nevinho aqui Trancado aqui dentro Do... Mordendo Mordendo Mastigando tudo Então, rapaziada Quem apoia a corrida Do carrinho alemã A corrida do carrinho alemã O cara teve a ideia aqui, ó Onde ele vai dar E a máquina de grava E a máquina de grava Então, beleza Então, vai ser vídeos Futuros aí No canal É, mas Esse rapaziada É, e se vocês for Falar aqui Não sei o que Que tá desfocando Fala pra eles Que tá em mim também É, não quer isso 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 Pra perder tudo É, não quer isso É, não quer isso Rapaziada Então, é isso Deixa o like Até o próximo vídeo E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho